Você sabe como identificar se o capim está num ponto ideal de maturação para o gado? Então não perca essa dica que veio direto do produtor. O criador Marcelo Loureiro, do Nelore Santa Catarina, participou de um curso sobre pastagem e trouxe na bagagem uma técnica para saber a melhor hora de botar o boi no pasto. Nós fizemos o curso lá em Colinas, o curso da Boi 777. E uma das coisas bem fáceis de realmente notar se o capim está no ponto bom de o animal entrar é você imitar um pastejo com a sua própria mão. Então você vai lá, pega e se o capim estiver saindo tranquilamente, sem você fazer muita força, é o mesmo princípio para a dentição do animal e para o animal. Facilita o pastejo do animal. Você vê que o capim só veio folha e saiu facilmente quando eu puxei. A boca facilita o pastejo, entendeu? Quer dizer que ele tem mais folha e menos talo, né? Então ele tem mais produtividade, o boi vai consumir ele mais fácil, mais palatabilidade. Quando o capim está com muito talo, que a gente chama, ele passou um pouco do ponto, entendeu? Ele tem que ter mais folha do que talo. E aí